Olá, vamos falar do grupo de blues espanhol Blues de Garrafa e seu disco de 1997 que leva o mesmo nome da banda. O grupo surge a partir da vontade e preocupação do guitarrista Joaquim Sanchez em evoluir técnicas dentro do gênero. Então ele reúne diversos músicos talentosos que passam a fazer um som cheio de alma. Esse é um disco de muita sensibilidade e traz sua personalidade madura e própria para expressar toda uma sonoridade. Temos aqui o bom disco de blues em um ritmo mais moderno e com grande técnica. E nos apresentam uma banda sincronizada. A linha de baixa e bateria trazem os grooves que são somados a um bom vocal. Ótimos riffs, solos e harmônicas. Esse é um disco cheio de sentimentos profundos e é necessário expressá-los de forma direta. Os músicos aqui encontram calor humano, tocando sob diferentes premissas da geografia espanhola. Esse é um trabalho de características próprias e motivações diferentes com relação ao blues clássico. E essa é a nossa indicação de agora. Deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Nos vemos em breve. E se inscreva no canal.